Um problema grave, que está, na minha opinião, entre os problemas mais graves da cidade, ao lado da saúde e a preocupação, obviamente, com a educação, nós temos a segurança. E entre elas, a gente tem aí a área do trânsito, que é uma realidade preocupante, que coloca a Franca em níveis realmente muito tristes, número de acidentes de trânsito. Passa ano, vem ano, e nós temos aí muitas mortes no trânsito. Tem novidade em relação à sinalização, que é reforçada, inclusive com equipamentos novos, que estão sendo colocados, como esse aí, que você está vendo na tela, na Avenida Majorne Castro, que é uma das mais movimentadas, um grande fluxo de acesso a bairros e centro, e passando ali por um complexo também educacional das faculdades. O Celso Kinder tem a informação, esse é um alerta de velocidade, mas tem a monta já, Celso Kinder? Boa noite. Tem sim, Samuel Sintra, boa noite para você e a toda a nossa audiência. A Secretaria de Segurança, através do Departamento de Trânsito, instalou um dispositivo de alerta de velocidade, ali bem na Avenida Majorne Castro, para que os motoristas se atentem a acidentes, né, e sejam habitados. O equipamento foi colocado logo após o viaduto Dona Quita, em frente à faculdade de direito, para garantir mais segurança aos pedestres, motoristas e motociclistas. Com o dispositivo, a velocidade permitida no trecho será de 40 km por hora. Antes, era de 60 km por hora. A Empresa Municipal para o Desenvolvimento de Franca, em DEF, fará a instalação de placas de sanalização no local. Esse é o segundo dispositivo de alerta de velocidade instalado na cidade. O primeiro foi colocado em maio de 2021, na Avenida Rio Amazonas, perto do cruzamento com a Avenida das Seringueiras. Ainda estão sendo realizados estudos para a implementação do dispositivo na Rua Saldanha Marinho, nas proximidades do cruzamento com a Avenida Ismael Alonso e Alonso, Samuel Sintra. Pois é, o equipamento em si, ele não multa, né, mas a Polícia Militar faz a fiscalização com os radares móveis, então você tem que ficar atento. Está sendo avisado que nesse trecho é 40 km por hora. Como o Celso Kinder falou, agora nós estamos vendo imagens também da Avenida Rio Amazonas, próximo ali do Franca Shopping, naquele trecho que antecede aquela mureta que já foi derrubada N vezes, né. E é claro que isso melhorou aí o fluxo de veículos e evitando os acidentes. É uma situação que nós temos aqui na cidade, que eu costumo dizer que a cidade, ela é bem sinalizada. Aliás, já coloca na tela, eu me lembrei aqui, se possível, aquela imagem dos contadores, isso, tudo ao vivo aqui no JR23, essa foi outra experiência que vem dando bons resultados. Os contadores regressivos ou temporizadores, né, que foram instalados em semáforos nas ruas da cidade. O objetivo é melhorar o fluxo de veículos nesses pontos, que são analisados aí pela Secretaria de Segurança. E claro, também evitar os acidentes. São mais de 100 equipamentos desse aí, do contador regressivo, que está também sendo colocado em vários pontos aqui na cidade, com avaliação da Secretaria de Segurança. Mas tem toda aquela situação também, né, Celso Kinder e amigo telespectador. Não adianta nada ter os equipamentos se as pessoas não respeitam a sinalização. Aí pode colocar qualquer tipo de tecnologia que realmente os acidentes vão continuar acontecendo pela imprudência.